Tudo bom, pessoal? Aqui é o Yanglu do grupo Alpha Games. Pessoal, eis-me aqui, o terror dos recapeiros. O rei do recape pira! Olha só, pessoal, recebi aqui um Super Nintendo. Um belo exemplar, galera, de um Super Nintendo pirata. Olha só a fonte dele. E além de ser um Super Nintendo pirata, ele é um Super Nintendo europeu, galera. Ele é sistema Pau-M. Pode ver que tem aqui um cristalzinho Pau-M. E como ele é um sistema nativo europeu, o sistema dele é Pau-N. Então ficou muito mais fácil para os pirateiros lá converter ele para Pau-M. Então deixa eu mostrar para vocês a quantidade de defeitinho que tem esse Super Nintendo. Ó, deixa eu ligar aqui. Mas antes de ligar, deixa eu mostrar para vocês que está aqui em Pau-M mesmo. Então vamos lá. Sistema. Prontinho, em geral. Olha aqui, galera. Olha só, pera aí. Deixa eu ligar o videogame. Ó, liguei o videogame. É... Como vocês podem ver, ó. Deixa eu mostrar aqui rapidamente, ver se eu consigo. Eu já fui mais rápido, galera. Aqui, ó. Ele está em Pau-M, está vendo? E olha os defeitos que tem esse videogame, ó. Está uma imagem muito clara. E olha só quando aparece um clarão, ó. A tela baixa e dá esse zumbido ali, ó. Bom, então o que eu vou fazer aqui agora que vocês vão conseguir ver no próximo vídeo. Esse aqui, esse videogame aqui eu faço questão de fazer um vídeo e colocar no canal. Eu vou tentar transcodificar esse videogame para NTSC. Mesmo, galera, com a dificuldade imensa aqui de não existir esquema para esse videogame. Pode ver, olha só. Quem eu vou saber aqui que é PPU1, PPU1, PPU2 ou a CPU do videogame? Não tem como saber porque é tudo misturado. Tudo piratão mesmo. Então, eu vou ter que olhar um esquema do Super Nintendo original, Baby. E vou tentar descobrir quem é quem e quais as funções desse videogame aqui. Então, eu vou transcodificar ele para NTSC, se eu conseguir. Vou arrumar esse problema do clarão na tela. E vamos ver se eu consigo fazer o videogame funcionar, galera. Não perca no próximo vídeo no canal Grupo Alpha Games, tá? Esse videogame aqui merece um vídeo, tá, galera? Super Nintendo piratão. Esse merece um vídeo, tá? Porque esse aqui é um item de colecionador, galera. Beleza, pessoal? Não perca no canal Grupo Alpha Games. Até lá, pessoal. Valeu! Tchau, tchau!